Sou do interior do Paraná, de Ribeirão Claro, vim para Curitiba quando criança, ainda aos 9 anos, e aqui estou desde então. Eu me formei em odontologia na Universidade Federal do Paraná, eu terminei a faculdade no ano de 2000 e nesse mesmo ano eu fui para o Rio de Janeiro para fazer uma residência em odontopediatria na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. Nesse período eu precisei trabalhar para conseguir me manter e nas clínicas em que eu trabalhei no Rio de Janeiro eu comecei a ter muitos pacientes para fazer tratamento de canal. E na ocasião eu senti necessidade de fazer um curso para me aprimorar, já que era a minha realidade clínica no dia a dia e acabei fazendo o meu primeiro curso de pós-graduação na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ. Foi um curso de um ano e depois que eu concluí esse curso eu decidi que não era a pediatria que eu gostaria de fazer como especialização, que eu queria seguir realmente na área da endodontia. Após dois anos no Rio de Janeiro eu retornei para Curitiba, onde fiz prova para a Universidade Federal do Paraná para fazer o curso de especialização em endodontia. Fui aprovada e no ano de 2003 iniciei a especialização na Universidade Federal do Paraná, concluí a especialização em 2004 e desde então tenho me dedicado à área da endodontia. Música Música Música